É um prazer muito grande estar aqui com vocês, eu sou o pastor Joel Fernando Almeida, e aqui muitas vezes conhecido como Fernando, mas eu sou pastor lá em Washington DC, nos Estados Unidos, pastor de três igrejas lá no distrito, duas igrejas americanas e uma brasileira, e Deus nos chamou para estudar lá, estudar na Andrews, se formar lá, ser pastor, então é uma experiência diferente, bonita, com muitos desafios, mas eu vou falar uma coisa sinceramente para vocês, eu fui chamado primeiramente para ser pastor de uma igreja de 1.200 membros, eu era pastor jovem de lá, eram cinco pastores, eu era um deles, é uma das igrejas mais fortes dos Estados Unidos, igreja de negros, é um worship, é uma adoração muito, quase que profissional, os músicos são pagos, é uma coisa linda, é um espetáculo a igreja lá. Mas eu nunca me emocionei como me emocionei hoje, assistindo a essa entrada, esse processional, desse grupo entrando e cantando. Uma coisa mais linda, parabéns para vocês, que o fogo do Espírito continue queimando o coração de vocês. Amém! Essa é outra coisa que eu sinto falta nas igrejas brasileiras por aqui, porque lá naquela igreja, eu estava acostumado, que a gente fala e as pessoas respondem, e a gente fala e as pessoas dizem amém, as pessoas estão vivas. E aqui, quando você sai nas igrejas brasileiras de forma geral, o pessoal fica te olhando e todo mundo parado, ninguém sabe mais dizer amém, e isso parece que vai matando. Então eu gostei muito de ver essa igreja. Amém! É um prazer grande estar aqui com vocês. Muito, muito obrigado, irmão Luiz, que providenciou isso. Estamos aqui hoje, grande nosso amigo, irmão Luiz Carlos e a sua esposa. Deus, conversando com Deus, Ele nos deu uma mensagem hoje, mensagem de fé. E o título do sermão é Fé, Fé. Sabe por quê? Porque esse é o segundo elemento característico da igreja de Deus aqui na terra, nos últimos tempos. E nós vamos ver isso agora na Bíblia. Eu espero que vocês tenham trazido sua Bíblia. Eletrônico, telefone, no papel, não importa. Abra sua Bíblia, por favor. Em Apocalipse capítulo 12, verso 17. Creio que muitos sabem esse verso já de cabeça. Apocalipse 12, enquanto vocês estão abrindo, é aquele capítulo interessante que fala do dragão, da mulher, a mulher vestida de sol em cima da lua. Toda aquela profecia que muitas vezes a gente não entende direito. Apocalipse fala exatamente desse trecho. Apocalipse 12, verso 17. Ele dá a característica da igreja de Deus na terra nos últimos tempos. Exatamente no ponto em que o dragão está perseguindo a mulher. E a mulher, representada pelo povo de Deus, ela escapa para o deserto. Deus aguarda no deserto. E quando a mulher está a salvo no deserto, ou seja, dentro do plano de organização de Deus, essa é a representação do exército, do deserto, o dragão vem atrás da semente, dos remanescentes, da descendência da mulher. Que são? Que é eu e você, meu amigo. Que é eu e você, somos nós. Nós somos a descendência da mulher. Por quê? Dá uma olhada aqui comigo, vamos lá. Verso 17. O dragão irou-se contra a mulher e foi pelejar contra os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Você guarda os mandamentos de Deus? Sim. Você guarda os mandamentos de Deus? Sim. Eu guardo os mandamentos de Deus. Você tem o testemunho de Jesus no coração? Sim. Eu tenho o testemunho de Jesus no meu coração? Então vamos agora abrir em Apocalipse 14, que é uma referência a esse mesmo verso. e nos dá um segundo item aqui. Apocalipse 14, verso 12. Apocalipse 14, verso 12. Ele é muito similar a esse primeiro verso, mas ele dá um novo elemento aqui. Quer ver? Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Amém. Você tem a fé de Jesus? Sim. É a fé de Jesus. O que é essa fé? O que é essa fé de Jesus? O que é fé? Então hoje Deus o chamou aqui para desmistificar alguma coisa na sua cabeça. Fé não é isso que você tem aprendido do pensamento grego, que é uma coisa psicológica dentro da sua cabeça. Isso não é fé na Bíblia. Fé na Bíblia vem do pensamento hebraico, no Velho Testamento, da palavra hebraica emuná. Fala comigo, emuná. Emuná. Isso é fé em hebraico. Isso é fé na Bíblia. No hebraico antigo, na época de Moisés, na época de Ezequiel, o hebraico era letras de pictogramas. Eram pequenos desenhos que representavam as letras, escreviam as palavras. E essa palavra é escrita por um conjunto de figuras que representam o seguinte, eu vou contar para vocês. Força para atravessar uma água turbulenta e perseverar e continuar até que você receba a revelação de Deus. Vou falar de novo, mais devagar. Fé em hebraico, emuná, representa força para atravessar as águas turbulentas e continuar, perseverar, até que você veja a revelação de Deus. Amém! Fé é ação na Bíblia. Fé é ação na Bíblia. Por isso, Eliseu, quando o machado afundou no rio, Eliseu quebrou um galho e jogou. Na Bíblia não está que ele se ajoelhou e fez oração. Não que seja mal fazer oração, mas ele agiu, ele fez alguma coisa. Se você tem fé, você anda, você faz, você age. Fé é ação. Fé é você ir para a cama e dormir antes de receber a resposta de Jesus. Isso é fé, isso é fé. Fé é andar com Jesus, mesmo que o mundo esteja caindo. Mesmo que tudo ao meu redor esteja sem esperança nenhuma. Mesmo assim eu decido estar com Deus. Sabe por quê? Porque eu quero ir para o céu junto com Deus. Eu quero andar com Ele. E nessa caminhada nossa, quando a gente vai andando para o céu, eu já imagino, nós andando, cada um de nós andando e tentando falar com Jesus e conversando com Ele sobre as coisas que aconteceram aqui e muito mais sobre as coisas que estão nos esperando no céu. Ellen White fala que a nossa viagem daqui até o céu será de sete dias. E nesses sete dias vai ser um tempo para a gente conversar com os anjos, conversar com Jesus, viajando, vendo os planetas e conversando sobre as maravilhas que Ele preparou. Está aguardando a qualquer momento para chegarmos juntos no céu. Gostaria de chamar aqui os meus irmãos. Nós vamos cantar essa música que fala exatamente dessa viagem nossa até os céus. Nós só vamos cantar essa música nessa igreja, porque é uma igreja animada. Quem não veio perdeu. Nós andaremos para a glória juntos. Jesus e eu, sim, nós andaremos para a glória juntos. Jesus e eu, sim, nós andaremos para a glória juntos. Jesus e eu, sim, nós andaremos para a glória juntos. Jesus e eu, sim, nós andaremos para a glória juntos. Jesus e eu, sim, nós andaremos para a glória juntos. Jesus e eu, sim, nós andaremos para a glória juntos. Jesus e eu, sim, nós andaremos para a glória juntos. Jesus e eu, sim, nós andaremos para a glória juntos. Jesus e eu, sim, nós andaremos para a glória juntos. Jesus e eu, sim, nós andaremos para a glória juntos. Jesus e eu, sim, nós andaremos para a glória juntos. Jesus e eu, sim, nós andaremos para a glória juntos. e nós andaremos para a glória juntos. mas hoje, sim, nós andaremos para a glória juntos. fé, sim, nós andaremos para a glória juntos. Fé é essa força de conseguir andar, mesmo quando a casa está caindo ao meu redor. tudo, todos os problemas estão ao meu redor. Tudo, todos os problemas estão ao meu redor. Parece que não existe esperança, mas eu ainda tenho perseverança, porque eu quero ver a revelação de Jesus. Eu quero ver o rosto dEle na minha frente. Por isso eu não paro. Isso chama fé. Fé é ação. Fé é não parar. Mesmo quando os problemas estão caindo por todos os lados ao meu redor, a minha vida. Isso é fé. Quer ver isso na prática? Vamos então lá. Daniel, capítulo 2. Por favor, abra sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 2. Se você gosta de profecias como eu, quando já fala em Daniel, você sabe que o livro de Daniel, cada capítulo é exatamente um pedacinho. Os 6 primeiros capítulos são história. Os 6 últimos capítulos do livro de Daniel, de 7 a 12, são profecia. O primeiro capítulo fala sobre... Quem lembra? O primeiro capítulo do livro de Daniel fala sobre a chegada dele em Babilônia, depois a história lá da comida, que ele não quis comer, não é verdade? Não tem nada a ver com o vegetarianismo, isso aí é adoração. Ok? Isso foi a pregação de ontem. Quem perdeu já foi. Capítulo 2. Capítulo 2 fala sobre o quê? Sobre o sonho de Nabucodonosor e sobre a estátua. Ha, pastor! Que isso? Esse eu sei de pronta cabeça. Eu não sei vocês, mas eu nasci na igreja adventista, escutando essa pregação da estátua Nabucodonosor e a cabeça é? De ouro. O tronco? De prata. De prata. De bronze. De ferro. De ferro. De barro. De ferro e barro. De ferro e barro os pés. Ah, pastor! Próximo capítulo. Vai, isso eu já sei. Se pra você, capítulo 2 de Daniel, é só sonho de Nabucodonosor e estátua, você não sabe nada. Sabia disso? Porque isso todo mundo sabe. Isso aí tá na cara. Qualquer pessoa que leu o livro já viu isso. O que tá lá dentro, no fundo, é o que a gente vai ver hoje. A verdadeira mensagem de Daniel 2. Vamos orar. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus, nós estamos aqui pra te louvar, Pai, e queremos ouvir a tua voz. Amém. Por favor, inspira-nos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. No segundo ano de Nabucodonosor com o rei de Babilônia, ele teve uns sonhos que o deixaram tão preocupado que não podia dormir. Então mandou chamar os sábios, os adivinhos, os feiticeiros, os astrólogos, pra que eles explicassem os sonhos. Toda essa gente, eles moravam num condomínio fechado. Era o condomínio fechado dos sábios. Era o condomínio fechado, só a elite morava lá. Ok? Era assim, tinha piscina, quadra de tênis, quadra de basquete. Era um negócio fantástico. Cinco estrelas, um hotelzão, que eles moravam lá, bem perto do palácio Nabucodonosor. E Nabucodonosor mandou chamar os mestres, os astrólogos, só os principais, dos quais Daniel ainda não fazia parte, porque Daniel era um mocinho que acabou de chegar na Babilônia. Ele fazia parte do grupo de sábios, mas não da elite. Então foi chamada elite. E Nabucodonosor, aproximadamente 40, 45 anos de idade nessa época. Nabucodonosor era na verdade um plebeu. Não sei se vocês sabem, ele não veio de linhagem real. Nabucodonosor era um homem da rua. E ele foi feito rei. Então ele conhecia muito das malandragens da rua. Quando Nabucodonosor, que era um homem sábio, chamou os sábios e começou a interrogá-los, perguntar pra eles, ele sabia que eles muitas vezes tentavam enrolá-lo. Tentavam, entendeu? Dar um jeito brasileiro nele. Ele sabia disso. Não era brasileiro. Quando os sábios chegaram no palácio, o rei falou assim, está no verso 3. Eu tive um sonho que me deixou muito preocupado e eu não vou ficar sossegado enquanto não souber o que ele quer dizer. Até aí estava tudo certo. Porque os sábios estavam acostumados. O rei chamava, contava o que ele sonhou e eles inventavam qualquer coisa pro rei. Tranquilo, na boa. Voltavam pra piscina. Mas aí o rei continuou. O rei não parou aí. Então eles responderam, né? Respondendo, que o rei viva pra sempre. Pedimos que o senhor nos conte o sonho e aí nós lhe diremos o que ele quer dizer. Aí o verso 5 começa a enroscar o negócio. Porque no verso 5 o rei responde pra eles. Mas o rei respondeu. Eu já resolvi que vocês têm de me contar o sonho e também explicar o que ele quer dizer. Se não puderem fazer isso, vocês serão todos cortados em pedaços e as suas casas serão completamente queimadas, arrasadas. Deixa eu explicar melhor o que o rei tá falando aqui. O rei vira e fala pra eles assim. Vocês têm de me contar o que passou na minha cabeça quando eu estava dormindo. Como assim, rei? Passou na sua cabeça, como é que eu vou saber? Agora, eles são os sábios. E os sábios naquela época não é só uma pessoa inteligente, uma pessoa sábia. Os sábios naquela época são as pessoas que se comunicam com os deuses na cabeça de Nabucodonosor. Então, essas pessoas têm comunicação direta com o divino, com os deuses. Essas pessoas têm como entender as coisas que os homens não entendem. Então, Nabucodonosor chega e fala assim pra eles. Vocês vão me contar o que passou na minha cabeça e depois me dão a tradução. Quando Nabucodonosor fala isso, dá uma olhada na resposta deles. Verso 10. Os sábios então responderam. Não há ninguém no mundo que seja capaz de fazer o que o Senhor quer. Agora, o que eles vão falar agora, foi a única verdade que eles falaram a vida inteira. Sempre, só saiu mentira da boca deles. A única verdade que eles falaram durante toda a vida foi isso aqui. Pra falar o que o Senhor está pedindo, não existe quem possa entender o pedido, a não ser os deuses. E eles não moram aqui com a gente na Terra. Só os deuses, na cabeça deles, ou o Deus do céu, sabe o que passou na sua cabeça. Ser humano nenhum sabe disso. Não tem como. Nabucodonosor então entendeu que a vida inteira ele foi enrolado. E que essa era a única verdade que ele estava ouvindo na boca deles. Agora, deixa eu fazer uma pausa aqui. E eu vou contar uma coisa pra vocês, só que é história. Tá? Obrigado, obrigado. Na Babilônia, quando eles prendiam as pessoas, os escravos, os prisioneiros eram tratados dessa forma. pegavam toda a família, todo o grupo, a família aqui. Vamos ver. Essa é uma família grande que está aqui. Chama o primeiro. Tem uma mesa de tábua aqui. Põe essa pessoa em cima da mesa. Pega um facão e vai fazendo exatamente o que a Bíblia falou. Eles iam cortando pedaço por pedaço de cada membro do corpo com a pessoa viva. Iam cortando como um bife. Pedaço por pedaço de cada parte do corpo com a pessoa viva. E os parentes, os pais, a família aqui sentada assistindo. Quando a pessoa morria, joga fora o próximo. Isso que está escrito aqui, cortado em pedaço. Era isso que eles faziam. E depois de fazer isso, pra não sobrar nada de você e da sua família, a gente queima sua casa e queima todos os seus pertences. Eles eram maus. Eram ruins. Tinha maldade no coração e queria fazer sofrer ao máximo o que eles podiam. Aqueles que perderam a guerra. Quando Nabucodonosor falou isso pros sábios, ele falou assim, olha, vocês vão ter a mesma sorte dos escravos. Vocês vão ser cortados em pedaços como os escravos são. Se vocês não me derem agora a resposta. Imagina, de uma hora você mora no condomínio mais chique da cidade. Com todas as regalias. E num instante você está sendo transferido pro setor de escravos e vai ser tratado como eles. E vai sofrer e morrer como os escravos. E os sábios entraram em pânico e não sabiam o que fazer. E nessa uma entraram em pânico e correram pra casa falar pros familiares. A casa caiu, a casa caiu, o bicho tá pegando e tal. E agora vão pegar o primeiro avião e fugir da Babilônia e tal. E não dava, os soldados já todos cercando. Tava um desespero, um desespero na casa. Quando chega um soldado que é amigo de Daniel, já chega roubando a porta pra puxar eles pra fora também. Pra já levar junto pra salinha pra ser cortados. Quando chegam, entraram na sala, falaram com o Daniel, Daniel você também vai ser cortado. O soldado falou, o que? O que tá acontecendo? Aí o soldado falou pra ele, olha, o rei acabou de acontecer isso e isso e aquilo. E você vai ter a mesma sorte dos outros. Daniel falou, espera, me deixa eu falar com o rei, por favor. Me leva na frente do rei, me deixa eu falar com ele. Ele falou, Daniel, se você vai fazer alguma besteira, eu vou morrer você junto. Não, me leva lá, por favor. Então, o soldado pega e leva Daniel na frente da Babilônia e o Osor. Quando o rei tá aqui na Babilônia e o Osor, eu falo, o que você quer rapaz? Ó rei, fala pra mim o seu pedido, o que o senhor falou pra eles? Fala, conta pra mim. O rei falou, tá bom. O que tá acontecendo aqui é o seguinte, Daniel. Eu sonhei alguma coisa e esse sonho era tão importante pro rei, porque naquela época sonhos eram comunicações dos deuses com os homens. Todos os sonhos, eles entendiam que é a maneira como os deuses se comunicam com os homens. Por isso o rei ficou tão perturbado. Ele falou assim, os deuses estão tentando me dizer alguma coisa que eu não tô entendendo. E ele esqueceu da cabeça, ele não lembrava. Quando chega Daniel, ele fala, ó Daniel, eu tive um sonho, os deuses estão tentando me falar alguma coisa e eu não tô entendendo. E eu quero lembrar o que é isso aqui, eu quero alguém que me venha e me conte que sonho que é esse que eu sonhei. Daniel falou, rei, me dá 24 horas. Aqui eu quero que você pare e preste atenção. Se você tá viajando, sua cabeça pensando no almoço, muito calor, para agora e vem aqui. Presta atenção agora. Daniel fala pra ele, rei, me dá 24 horas. 24 horas. Por favor. Lembra? Depois de 24 horas ele vai ser esquartejado, fatiado junto com os outros. Ok? O rei falou assim, tudo bem, 24 horas tá justo. Pode ir pra sua casa. E não precisa matar ninguém. Espere o Daniel. Meus amigos. Daniel vai pra casa. Encontra os três amigos e conta a história pra eles. Agora a gente para e vem pra Bíblia. Verso 19. Eu quero que alguém leia bem alto pra mim, por favor. Verso 19 do capítulo 2 de Daniel. Então foi revelado a misteira da Daniel numa visão de noite. Daniel bendice o Deus do céu. Espera. Eu entendi direito. Dê de novo, irmão, por favor. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Espera. Como que chama visão da noite? O que é isso? Sonho. Um sonho. Caiu a ficha ou não? Daniel vai ser cortado em pedaços pela manhã. Às oito da manhã ele vai ser cortado em pedaços. Às oito da manhã você vai ser trazido numa mesa e cortado em pedaços. O que você estaria fazendo... Luís, o que você estaria fazendo nessa noite, meu irmão? Acordado. Bem acordado. Meu irmão, eu não sei vocês. Mas eu não ia dobrar o meu joelho. Eu ia passar a noite inteira de joelho suando, suplicando, jejuando o Senhor. Me manda essa resposta. Eu vou ser, daqui algumas horas, eu vou ser cortado morto. Me manda uma resposta, Senhor, por favor. Meus amigos, ele ia ser cortado de manhã. Daniel faz oração, vai para a cama e cai no solo. Como é que é? Ele vai ser cortado pela manhã. Ele fez oração. Senhor, eu estou aqui. Eu sou o teu filho e o Senhor me trouxe. Se o Senhor quiser, o Senhor resolve esse problema, senão eu vou ser morto. Cai na cama e cai no sono. E dorme. Essa é a mensagem de Daniel 2. Essa é a mensagem para mim e para você. Isso é fé. Fé é você cair no sono antes de receber a resposta de Deus. Amém! É você dormir no sono do justo. Não importa o que vai acontecer comigo. Porque se Deus não revelasse para ele, ele ia morrer em Deus. Com Deus. Não importa se Deus vai permitir que eu morra ou não. Eu creio em Deus e eu estou com ele independente das circunstâncias ao meu redor. Fé é você cair no sono antes de receber a resposta de Deus. Amém! Isso é fé. 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 É você receber o chamado de Deus para ir para o seminário na Andrews sem dinheiro no bolso. E dirigir o caminhão para lá. E chegar lá, virar para Deus e falar agora o Senhor resolve porque eu não tenho dinheiro para pagar para essa faculdade e chegar na casa, na Endos vazia, fazer oração entregar o seu coração para Deus e falar Senhor eu estou aqui nas suas mãos, eu não tenho emprego eu não tenho trabalho, eu não tenho nada mas o Senhor me chamou e eu obedeço a sua voz e eu estou aqui para obedecer o seu chamado então agora o problema é seu pagar a escola, não é meu porque foi o Senhor que me chamou eu tinha trabalho, eu estava sossegado, o Senhor me chamou me tirou do meu trabalho, me mandou aqui para a Endos para estudar a teologia, eu estou aqui nas suas mãos, agora o Senhor resolve o problema e depois de 26 dias eu era o diretor do centro de mídia do seminário na Endos University eu tinha o escritório meu lá dentro do seminário porque a minha mãe foi lá e tirou o foco lá dentro os dois computadores lá, fantástico que os meus amigos depois vêm e me perguntavam como você conseguiu esse trabalho? eu falei, não sei Deus me escolheu e me pôs ali dentro eu não tenho nada de especial foi Deus que escolheu foi Deus que nos deu o privilégio para mim e para minha esposa desculpa irmãos, eu não uso aliança porque lá ninguém usa aliança eu sou casado, muito bem casado tenho uma linda esposa, missionária como eu está lá trabalhando hoje com muitas coisas na igreja meus dois filhos, a gente tem uma linda família só que lá os pastores não usam aliança então eu esqueci de trazer minha aliança eu tenho uma aliança guardada lá eu esqueci de trazer no Brasil mas eu sou casado feliz estamos lá na Andrews sem dinheiro Deus providenciou um trabalho para uma esposa lá na Florida, Andrews é lá em Michigan estamos lá, felizes, contentes trabalhando, trabalhando no seminário estudando de repente surge uma oportunidade estão fazendo propaganda para ir para os seminaristas irem para a viagem do Velho Testamento o que é isso? é uma viagem para o Egito para a Palestina e para a Turquia 4.800 dólares a viagem eu mal tenho dinheiro para pagar a escola fazer viagem? viagem? está viajando? aí estou lá no quarto eu tenho 500 dólares guardados na gaveta que é a minha reserva é tudo que eu tenho de reserva está lá minha esposa está na Flórida trabalhando Deus fala no meu coração pega esses 500 e leva lá na secretaria e dá de depósito que você vai nessa viagem eu falei senhor não brinca com coisa séria senhor eu só tenho esse dinheiro eu não posso ficar jogando fora assim mas ele pôs tão forte no meu coração eu fui lá peguei os 500 fiz uma oração certifiquei com ele peguei os 500 fui lá e tem na secretaria sem falar com a minha esposa isso foi em novembro quando chegou em dezembro a secretaria me falou assim olha você já está na lista oficial agora não tem devolução do dinheiro já era dançou aí eu falei com a minha esposa eu falei olha eu acabei de me registrar eu dei 500 só falta 4.300 agora mas Deus colocou no meu coração e ele vai providenciar amém eu continuei fazendo a minha parte falando para as pessoas falando que eu estava juntando dinheiro quem queria me ajudar e tal e conversando com um com o outro promessa daqui promessa dali ninguém fazia nada então eu comecei a juntar devagarzinho alguns poucos e passou janeiro nada passou fevereiro nada março a viagem era em maio quando chegou abril e eu não tinha ainda paga a viagem o departamento financeiro o rapaz de lá me chamou e falou Joel não dá né o que é isso a viagem é daqui algumas semanas você não pagou e aí eu falei calma calma vamos devagar e falando com Deus pedindo para Deus falando com Deus de repente está minha esposa lá na Flórida conversando com a patroa dela e contou para a patroa Andréla olha meu esposo está querendo ir nessa viagem aí que ele pôs na cabeça está tentando juntar dinheiro mas não conseguiu ainda e vamos ver o que vai dar e ela conversou assim normalmente e a patroa dela falou assim olha é uma mulher muito rica ela falou assim ah eu também posso contribuir com alguma coisa uns 200 300 dólares eu dou lá para ajudar tá bom está ótimo chama alguma coisa e elas entraram na internet na segunda-feira quando elas entraram e foram fazer a doação de 200 dólares a internet caiu ah então amanhã a gente entra e faz terça-feira minha esposa está na casa dela vamos então entrar na internet para fazer a doação entraram lá a internet caiu de novo mas eu não sei até que hora que eu posso falar aqui mas eu estou falando eu tenho vontade de parar quando? quarta-feira estão lá de novo não agora a gente vai tentar vai entrar minha esposa não foi trabalhar ela estava lá sozinha e ela conseguiu entrar sozinha na internet só que quando ela conseguiu entrar sozinha segundo o que ela nos disse depois ela falou Deus tocou no meu coração e me deu uma vontade de pagar a viagem inteira para ele então eu vou pagar a viagem inteira minha esposa me ligou correndo falou corre lá no financeiro e pego as informações que ela está mandando inteiro o dinheiro para pagar a sua viagem fui lá para o rapaz e falei assim olha prepara o caixa aí que já está entrando o dinheiro para pagar inteira a viagem ele deu risada então eu estava duas semanas e meia para a viagem entrou o dinheiro Deus me deu o privilégio de conhecer o Egito o Cairo as pirâmides subir no Monte Sinai depois ir na Palestina conhecer Jerusalém conhecer toda a cidade em Guedes onde Davi estava escapando de Saúl enfim as sete igrejas do Apocalipse na Turquia Deus deu esse privilégio tudo é dele ele dá e tira de quem ele quiser na hora que ele quiser e no final eu não tenho tempo para contar todas as bênçãos mas no final eu vou contar isso para vocês Deus nos deu o privilégio de sair do seminário da Endros entre os 4% de estudantes que saem de lá sem um centavo de dívida nós não devemos um centavo na Endros fomos para a Endros sem ter dinheiro Deus pagou para nós eu estou contando isso para vocês meu irmão porque você é tão especial para Deus como eu como todos nós e ele faz o mesmo por você também mas você precisa de uma coisinha chamada fé e fé não é sentar e ficar meditando ficar Senhor Senhor não é isso fé é ação fé é ação você levanta e faz tudo que é possível para você isso é fé e depois que você entregou a sua vida na mão de Deus deita na sua cama e dorme o sono do justo porque Deus está trabalhando enquanto você dorme amém que eu e você que eu e você meu amigo tenhamos essa fé de entregar a sua vida na mão de Deus e acreditar que Ele está guiando a sua vida em todos os passos mesmo que em volta de você tudo esteja mal seja ruim aos seus olhos Deus está tomando conta de você amém vamos fazer uma oração juntos gostaria de convidar você a ficar sem pé por favor fique em pé é uma oração especial eu gostaria de pedir que Deus derramasse o Espírito Santo na sua casa na sua família no seu coração enchesse você e eu nesse momento dessa fé que Ele deu para Daniel para que você acredite meu amigo que a sua conta de segunda-feira que vai cair e Satanás está tentando tirar a sua atenção do culto fazendo você se preocupar com a conta que você acha que você não vai ter dinheiro para pagar na segunda-feira Satanás está tentando tirar a sua atenção fazendo você se preocupar que você vai chegar em casa seu pai e sua mãe vão brigar com você porque você veio na igreja que você vai chegar lá na escola e as pessoas vão te ridicularizar e te chamar de cristão louco fanático quero pedir que Deus nos dê essa fé que aconteça o que acontecer ao meu redor eu vou louvar o nome dele eu vou entregar a minha vida na mão dele e eu vou deitar na minha cama e dormir porque Ele está tomando conta de mim vamos orar juntos Senhor nosso Deus nós te louvamos bendizamos Pai bendizemos o teu santo nome porque o Senhor é bom e tudo que vem de ti é perfeito amém grandioso Deus o Senhor plantou essa igreja no coração de Hortolândia com o fogo do teu espírito Pai com o fogo da África com esse fogo forte que vem Pai para incendiar essa igreja fraca e humilde aqui de Hortolândia com o fogo do teu espírito Pai amém que teu espírito agora Pai possa também possuir cada coração aqui presente cada vida e cada família representada aqui até aqueles que não puderam vir aqueles que estão em casa presos pelas garras de Satanás que o Senhor possa libertá-los livrá-los tirá-los do mal abençoe Pai todos nós que viemos aqui na tua casa de oração que o Senhor nos dê vida saúde paz nesse dia que o Senhor agora possa nos encher Pai desse negocinho tão pequenininho com um grão de mostarda mas que é tão poderoso chamado fé que o Senhor nos dê Pai esse poder dos céus para crer em ti para continuar mesmo com os problemas continuar andando olhando nos teus olhos Pai sem perder a esperança de um dia ver o Senhor face a face enche o nosso coração e a nossa vida da tua presença continua conosco Pai mostra o nosso caminho a seguir aqui e manda para nós as pessoas que o Senhor quer que falemos de ti e do teu amor amém obrigado Pai nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus amém 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 Obrigado. Obrigado. É a nossa salvação em Jesus. Nós somos salvos pelo amor de Deus. Amém. Se o meu passado Tu soubesses Se Tu pudesses De onde vim E o que Passei Talvez Pudesse Entender O milagre Da cruz Que me resgatou E me Transformou E agora O que Eu hoje sou Um pobre pecador Salvo pelo amor Sou pecador Salvo Meu amor Meu amor Quando eu já estava Condenado Ele morrer Ele morrer Vivo Agora Em liberdade Em liberdade Com a vida Com a vida Meu amor Eu hoje sou Eu hoje sou Eu hoje sou Como eu Eu hoje sou 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 Salvo Salvo Eu hoje sou Eu hoje sou Salvo Celestial Limpo e amado Junto com salvos São São pecador São pecador Amor Salvo Amor E agora Amor 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 Juntos, salvos, sou pecador, salvo, meu amor, meu amor. Amém. O tempo todo o Senhor está conosco. Ajude-nos, ó Deus, dando-nos essa fé para compreender que Tu está no comando de Tua. Amém. Abençoa esta igreja, ó Pai, ainda jovem igreja, mas que ela seja um farol aqui neste lugar e que este farol reflita em todo o mundo. Amém. Amém.